Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Na medida certa pra te enlouquecer É ele encaixa Com esse grave do kit ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunga começa a jogar Perfeitamente é ele encaixa Com esse grave do kit ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunga começa a jogar Perfeitamente ela encaixa Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grave do kit ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunga começa a jogar Perfeitamente é ele encaixa Com esse grave do kit ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunga começa a jogar Perfeitamente é ele encaixa Com o cavaco e o cavaco e o pandeiro ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunga começa a jogar Perfeitamente é ele encaixa Que se arretem, que é filho? Você acredita, que é filho? Perfeitamente é ele encaixa Que é filho? Oi! Top de linha com paz Eu também acho, filho! Eu também acho, filho!